Oi, pessoal! Tudo bem? Hoje eu trouxe aqui pra vocês a resenha desse lindo aqui. A embalagem já é linda, né? É o Princess Marina de Bourbon Royal Marina Turquoise. É muito bonito. O perfume tá aqui dentro. Eu tava aqui na minha penteadeira, queria mostrar primeiro a embalagem pra vocês. Gente, é muito bonito. Olha. Acho que é um dos frascos mais bonitos que eu tenho aqui. Olha a tampa. Nossa, ele é todo bonito. É muito legal a história da princesa. Ela faz, né? Ou pelo menos fazia as infusões. Ela ia no jardim dela escolher as flores favoritas. E tinha mais um fato interessante. Ah, enfim. Agora eu me esqueci. Mas esse perfume aqui, ele parece ser um perfume aquático, né? Mas não é nada disso. Ele é um perfume... Ele tem um floral verde, floral branco. E tem uma notinha de topo aqui que é incrível. Maçã verde. Hum, mas é... É uma maçã muito refrescante, sabe? É uma maçã verde refrescante. Gente, ele é um perfume muito calmo. É... Fresco, suave. Ele tem um docinho de fundo. E... Ele tem almisca. É... Deixa eu ver. Eu tô com o Fragantic aqui. Tem umas notas aqui interessantes que esse perfume tem. Ele tem baunilha de fundo, né? É... Ah, jasminzinho. Eu amo jasmin. Onde tem jasmin, me encanta. Aí, a nota... Ó, de topo dele é maçã verde, pêssego. Notas de coração. Lírio do Vale, Magnolia, jasmin. E a base dele, as notas amadeiradas, né? Todo perfume pra ficar sabendo. Eu acho que precisa dessa nota. Baunilha, sandal e almisca. É uma delícia. Ele custa, em média, 300 reais, se você for dar uma olhada. Mas, como até disse em outro vídeo, eu comprei ele por 77 reais lá na Renner. É... Eu já tinha explicado, né? Que perfumes perto da data de vencimento, eles fazem um desconto. E aí que eu paguei... Desconto... Achei que era meu gato. Fica passeando por aqui. Então, é... Aí tem esse desconto grande e me custou 77 reais. Eu sempre dou uma olhadinha na Renner, gente. Vai lá, olha e procura esse cantinho que vale a pena. Esse perfume é muito gostoso. Eu quero até conhecer outros. O Rouge, dizem que é ótimo. Tem o Classic, que é uma embalagem listrada. Vale muito a pena. Fiquei super feliz com essa aquisição. Principalmente por ter pagado um precinho barato aí. Vale a pena conhecer, viu, gente? Então, foi isso. Eu queria falar rapidinho dessa belezura de frasco aqui. Ele me encanta pelo frasco. Eu acho muito bonito. Muito bem trabalhado, né? Então, é isso, gente. Tchau, tchau.